Eu diria que a importância da vitória consolida uma situação que nós estabelecemos de muito trabalho. E nós temos em nós que o resultado do jogo de hoje se deve muito à semana de trabalho, à semana de muitos treinos, à semana de muita conversa, à semana de muito aconselhamento, à semana muito participativa de todos e o comprometimento do grupo de jogadores que entenderam a necessidade. Amanhã, pessoal, para vocês terem uma ideia, às 10h30 já se reapresentam, porque nós apenas ganhamos um jogo, mais nada. É contra um grande clube, sem dúvida alguma. Mas nós estamos, aí eu vou discordar de ti, nós estamos disputando o Campeonato Gaúcho e nós queremos ganhar o Campeonato Gaúcho. Nós estamos pensando na Série B, estamos pensando, nós estamos preocupados, estamos preocupados. Mas nós estamos trabalhando em muito para ser Campeão Gaúcho. Ou melhor, tenta Campeão Gaúcho. Nosso objetivo primeiro é esse, é ser Campeão Gaúcho, sim, que para nós é muito importante. A Série B, sem dúvida alguma, é importantíssima. Mas a Série B só começa dia 8 e nós estamos montando um time, um grupo de jogadores para enfrentar a Série B, mas com um objetivo específico no momento de ser Campeão Gaúcho, sim, senhor.